Então, se a gente sair do litoral e ir para o interior, o que a gente tem? Nós temos a faixa litorânea, a zona da Serra do Mar, onde predomina a fisionomia de floresta ombrófila densa. Nós temos o planalto paulistano, aqui está São Paulo, nessa porção aqui, onde existe uma transição entre a floresta ombrófila densa e a floresta estacional semidecidual, duas fisionomias da Mata Atlântica. E a gente chega na depressão periférica, essa porção, onde há uma intrusão de solo arenoso, um solo arenoso muito evidente, fruto de falhamentos geológicos que ocorreram há milhões e milhões de anos, no Terciário, principalmente. Então, nessa faixa do centro paulista, manchas de cerrado ocorrem de maneira muito proeminente, formando mosaicos com a floresta estacional semidecido. Então, nós temos tanto o cerrado como a floresta estacional semidecida ocorrendo próximos uns dos outros. E quanto mais nós vamos para o oeste, nós entramos na faixa da terra roxa, no basalto, a rocha predominante é o basalto, e você tem a terra roxa, que é um solo de altíssima fertilidade, onde tem municípios que vivem do agronegócio, onde lindas florestas de peroba deram lugar a extensas plantações de soja, de cana-de-açúcar e por aí vai. Então, nós temos essa faixa.